A tragédia no sul do país. As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já deixaram 85 mortos, 134 desaparecidos. E aqui no estado, Capixaba se unem para arrecadar doações. Todo mundo sabe que o Capixaba é um povo solidário. Deixa eu chamar ao vivo a repórter Alessandra Chimenez pra gente explicar ali como é que as pessoas que têm alguma coisa em casa, que não serve mais, pode doar. Como é que a gente pode fazer a doação pra ajudar os irmãos lá do sul do país, principalmente lá no Rio Grande do Sul? Fala. Isso, Dudu. Só pra gente ter noção, dos 497 municípios, 385 foram afetados. Ou seja, o estado tá praticamente debaixo d'água. E aí o país inteiro tá se mobilizando pra ajudar o pessoal do estado. E aqui o Espírito Santo não é diferente. Pra vocês verem aqui, já tem um caminhão enorme, cerca de 30 toneladas. Então, está aqui estacionado no posto, Moby Dick, em Vila Velha. Pra quem vai pra Vitória, gente, subindo aqui a terceira ponte, esse caminhão tá aqui, então, disponível pra receber doações. Quais tipos de doação, gente? Óbvio que tem que ser coisas que não estragam. Não dá pra trazer alimento, porque é longe. Esse caminhão vai viajar um tanto aí. Então, alimento nesse momento aqui, no Espírito Santo, a gente não consegue ajudar. Mas água potável, roupa de cama, colchão, roupa, tudo isso pode ser doado. O pessoal tá recebendo aqui. Pra vocês entenderem um pouco melhor essa doação, eu vou conversar agora com a Gabriela Costa. Ela é supervisora comercial, ela, junto com a empresa dela, eles iniciaram essa ação de solidariedade. Começaram ontem, a Gabriela viu a necessidade, tentou se mobilizar, mas não achou muito ONG ali, algum órgão aí que pudesse ajudar. Então, ela, juntamente com a empresa, já foram se mobilizando, chamando um daqui, outro de lá, conseguiram um caminhão e estão aqui disponíveis. Então, pra receber as doações e levar lá pro sul, são cerca de 23 voluntários. Mas, Gabriela, muito obrigada por receber a nossa equipe, por conversar com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa ação, como é que o Capixaba pode ajudar. A gente sabe que o caminhão, só pra falar com o pessoal, ele vai ficar aqui, até encher. Depois que encheu, ele vai embora. Então, vai ter gente aqui recebendo o pessoal a todo momento. Já tem doação aqui, inclusive, já vai ser recebida aqui. Queria que você falasse pra gente aí como é que tá funcionando, como é que o pessoal pode ajudar. Mais uma vez, bom dia e muito obrigada. Bom dia, obrigada também. Obrigada pela visibilidade, incentivar e pra que a nossa campanha chegue até mais pessoas. O veículo, muitas pessoas, o que mais estão perguntando, até quando que o veículo vai estar aqui? Não tem um prazo pra que o veículo esteja aqui. O veículo vai ficar aqui até que ele seja completado por inteiro, né? Então, é um veículo de 14 metros de comprimento, 100 metros cúbicos, com 30 toneladas. Assim que esse veículo encher de doações, nós vamos encaminhá-lo direto pro Rio Grande do Sul. As pessoas estão precisando dessas doações pra ontem. Então, não tem um prazo pra que esse veículo esteja aqui. Então, ele foi bem posicionado, ele tá aqui no Poço Moby Dick, que é uma passagem saindo de Vila Velha, indo pra Vitória. Ele vai ficar aqui das 7 até às 8 horas da noite, todos os dias, enquanto houver espaço no veículo. Nós temos também outros dois pontos de coleta, que é no Shopping Praia da Costa, no Piso 2, na loja Desbravadores. E nós temos também a Igreja Monte Sião, em Itaparica. Em todas elas, nós temos voluntários que vão estar recebendo, direcionando as doações. E como ajuda também, nós criamos um perfil no Instagram, que é esajudars. Lá a gente disponibiliza todas as informações, pontos de coleta, como ajudar, com o que ajudar. O povo capixaba precisa se mobilizar, precisava dessa iniciativa. E agora que nós conseguimos dar o primeiro passo, a gente vê o quanto de pessoas aqui que precisavam dessa iniciativa pra ajudar. Porque o capixaba quer ajudar, só não sabia como, porque não tinha essa iniciativa. E o pessoal do Sul, eles estão precisando de tudo. Mas eles estão recebendo ajuda de alimento, o alimento tá chegando, roupa tá chegando, só que água potável não tá chegando, colchão não tá chegando, travesseiro também não tá chegando, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e ração pra pet. Tem muito pet que foi abandonado e que foi encontrado e que tá precisando de ração. Então, assim, o que nós pudermos ajudar, toda ajuda, ela é bem-vinda. Mas o nosso foco pra esse caminhão, pra esse primeiro veículo que vai sair, são pra esses materiais específicos. E se Deus nos abençoar, eu acredito que isso vai acontecer. A gente vai ficar com o segundo veículo, a gente espera ajuda também dos órgãos públicos, as pessoas que têm voz ativa aqui no Espírito Santo, influencers, instituições. Assim como o André Portugal também tem uma voz super ativa aqui, nos concedeu essa ajuda, essa visibilidade e funcionou muito. Já tem muita gente procurando a nós, a gente tá recebendo muitas doações. Então, assim, não tenho o que doar, mas quero me voluntariar. Então, assim, graças a Deus eu se abençoando e tamo aí, a gente tá à disposição. Pode ter também aquela pessoa que não consegue vir aqui doar, que não consegue comprar e trazer, mas tem o dinheiro. E aí tem algum mecanismo, ah, Gabriela, eu queria fazer um PIX, queria fazer algo pra ajudar, eu não consigo comprar e levar. Mas aí eu vou, então, enviar o valor pra vocês e vocês fazem a compra. Isso também está sendo recebido ou não? Então, o nosso foco não era o PIX, porque lá tem várias instituições que estão recebendo. Mas caso a pessoa, né, por exemplo, o pessoal do norte do estado do Espírito Santo tá entrando em contato conosco, querendo ajudar, mas não dá tempo de chegar. Então, a gente tá fechando parceria com uma distribuidora de água pra que eles façam o PIX diretamente pra eles e a gente converta esse PIX em água potável pra gente mandar a doação diretamente pro Rio Grande do Sul. Então, sim, como eu disse, toda ajuda, ela é bem-vinda e esse PIX vai ser convertido em doações pra serem encaminhadas pra lá. Então, pra mais informações, acesse o nosso Instagram, a gente vai estar respondendo, tirando todas as dúvidas pra que a gente consiga ajudar o máximo possível. Muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Parabéns aí vocês pela iniciativa. O nosso tempo é muito curtinho. Eu estou aqui, então, o caminhão. Só pra lembrar, gente, a empresa aqui, esse caminhão que vai fazer, então, aí o transporte de todas as doações, ela é lá do sul do país, ou seja, sabe exatamente o que tá acontecendo e quais são as necessidades desse povo. Então, aqui no MobDIC vai ficar até as 8 horas. O caminhão vai ficar aqui até que ele seja aí, ó, cheinho de doações. Quem não conseguir passar por aqui no MobDIC, posto MobDIC, gente, indo pra terceira ponte pra ir pra Vitória, aqui, ó, é só passar aqui que o caminhão tá aqui, chegar aqui, vai ter voluntário pra receber as doações. E aí, quem não conseguir por aqui, tem a Igreja Monticião e também o Shopping Praia da Costa. Eles também estão recebendo essas doações que vão ser todas trazidas aqui pro caminhão. E aí, pra quem precisa de mais informação, porque o nosso tempo é muito curtinho, tem também o Instagram, esajudars. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o pessoal aqui que tá organizando essas doações. Manda um direct lá pra eles, que eles tiram as dúvidas de vocês. Tendo um dinheiro, eles vão passar pra vocês a informação aí da empresa, da distribuidora, que vai converter, então, o seu PIX, o seu valor aí em água potável pra levar lá pro sul, Dudu. Olha, tá aqui na telinha da TV Vitória, o Instagram, arroba, esajudars. Esse aqui é o Instagram, pra você tirar as suas dúvidas de como doar.